Fala galera, tudo bem? André aqui trazendo mais um vídeo no canal, hoje veremos bugs e glitz nos games, ó Essa série faz tempo que não aparece, então ó, bora fazer bonito, deixa o like aí no início do vídeo Pra você que é novato, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo novo, beleza? Ative o sino E é isso aí, sem mais enrolação, bora lá The Evil Fim 2, jogando com o Sebastian sem cabeça Galera, olha só aqui esse glitch aqui insano, que te permite jogar com o seu personagem ali sem a cabeça Porém, há controvérsia sobre esse glitch aqui, barra bug Porque jogadores acabaram descobrindo isso aí e juram de pé junto que realmente é um glitch que dá pra você fazer Porém, é algo bem raro, é muito difícil de conseguir realizar Já a própria desenvolvedora do game, né, falou em nota que isso aí é um bug, na verdade só é permitido Só dá pra jogar assim se o cara estiver usando God Mod, ou seja, só dá pra fazer esse glitch, esse bug no PC E com o auxílio de God Mod Só que um jogador chamado Game Bill Studio mostrou que isso aí realmente é um glitch e dá pra fazer sim Convenhamos, né, que um jogo macabro, que nem The Evil Fim Jogar sem a cabeça vai ser muito louco, acho que vai deixar tudo mais da hora ainda Galera, e tudo que você tem que ter, né, é muita sorte Porque o jogo, né, ele não pode terminar quando sua cabeça for cortada por algum inimigo Andrei, como é que isso vai, como é que isso é possível? Então, se você estiver próximo a uma cutscene, a hora que se iniciar uma cutscene Se um inimigo, né, se der bem em cifração de segundo Arrancar, decepar a sua cabeça E simplesmente o jogo não terminar ali Se a cutscene, tipo, der início, tá ligado? O seu personagem tem uma pequena chance de voltar Quando acabar a cutscene, ele vai tá sem cabeça Mano, e olhem só o resultado, olha como fica uma parada insana Agora, galera, se realmente é um glitch Se dá pra fazer Se tem que usar God Mod Eu já não sei dizer o certo E há quem diga que isso aí foi colocado até de propósito Pela produtora do game E vocês aí, o que acham desse glitch? Heavyweight E o glitch que muda tudo Galera, agora vamos aqui com um glitch clássico, tá ligado? Esse aqui os jogadores descobriram logo após o lançamento do game E você já se fez a pergunta Será que funciona nos dias atuais? Porque vocês sabem, né, que sempre quando tem um erro, um bug ou um glitch dentro de um game As produtoras sempre lançam, né, alguma atualização pra consertá-lo Porém, em Heavyweight a coisa é um pouco diferente Talvez eles tenham gostado tanto dessa parada aqui Que resolveram deixar esse glitch Que consegue transformar um momento ali melancólico Um momento ali bem triste Em algo bizarro, engraçado demais, tá ligado? Depois de muito sofrimento e dor ali O coitado do Ethan perder dedo e tudo mais Na busca insana ali atrás do seu filho Sean Você finalmente encontra o garoto Pois bem, galera, como vocês sabem, né Você vai apertando o X pra ele ficar gritando o nome do Sean ali Antes de você encontrar, né Você tá procurando que nem doido ali Vai apertando o X e ele vai gritando o nome do filho Galera, mas se vocês não pararem de apertar o X Mesmo que você troque ideia com algum personagem, tá ligado? Você aperta L2 pra falar, interagir Independente da sua escolha Você tem que ficar apertando o X Isso vai bugar o jogo de uma maneira bem cabulosa E ele não vai parar de gritar o nome do Sean Mesmo depois que achar o garoto E olha só o resultado desse glitch doido E como eu disse, funciona até nos dias atuais Inclusive nas versões de console Your lady friend knows my little secret Sean! I don't intend to end my days in prison Sean! Sean! I'm going to have to kill you Well, I'm sorry Sean! You and I are sorry Sean! 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 Alguns glitches são divertidos Porém outros, mano, literalmente quebram o seu jogo E um bom exemplo disso aqui que eu tô falando Fica aqui em Super Smash Bros. Brown Galera, aqui tem um glitch que literalmente vai quebrar o seu jogo Mas você precisa da ajuda ali dos 4 players Pra conseguir realizar o glitch É, vai demandar um pouco de habilidade Mas olha só o resultado Ah, alright O que é um noise? E um drone 3 Un Energie 4 Sequer 7 4 7 8 10 18 Agora imagine você, mano, ligar o seu videogame e jogar um joguinho ali de madrugada pra descontrair E de repente o NPC ali dentro do game aparece dessa forma aqui pra você É, mano, foi exatamente o que aconteceu com um jogador chamado Shannon Apesar dele não saber como que foi isso aí E muitos também disserem que ele, pô, mexeu nos arquivos do game Que isso aí é impossível de acontecer sozinho Ele disse que sim, aconteceu com ele, mano Ele simplesmente ligou, foi jogar o game até no Playstation 3 E ocorreu esse bug satânico aí E com vocês, já se depararam com algo assim, tenebroso, assustador assim em algum jogo? Comenta aí Galera, agora eu vou mostrar pra vocês um compilado de bugs bem aleatórios e engraçados Que acontecem aí quando os jogadores estão jogando ali de boa Olha só Isso acabou de acontecer, El Ele não pode ser longe Sim Sim Houve um sinal do seu cão de volta em Los Santos Mas agora, não é nada Ei, ele na cidade, cara? Ele poderia estar com problemas, né? Eu não sei, mas é... AAAAAAAA 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 Este é apenas o fundo do Forbidden-West. O Tenak's verdadeiro domínio lies sobre a montaña... Olha isso! É a Taro-tribe. Isso não é o Tenak Território? O assunto do vídeo é glitz ou bugs que quebram o seu jogo. Olha só um bom exemplo aqui na KOF 97. Mano, aqui tem cada um bizarro que você não vai acreditar. Tá duvidando? Então olha só. Taro-tribe. Aham! Nante KO? Time over. Winner is... Chermi! Uma danada... O que é isso? Galera, então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você aí tenha curtido, fique com Deus que é a base de tudo e até!